Seu Zé Pilintra manda te falar isso aqui hoje, vamos ver? Traz pra cá a sua energia. Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal da cor verde, seu Zé fala o seguinte, uma pessoa intermediária vai te fazer uma declaração de amor, vai te pedir um relacionamento, vai se declarar, algo vai acontecer na sua vida amorosa aí, tá? Uma pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece. Opção 2, o cristal roxo, revelação do seu Zé pra você. Seu Zé fala de um casamento feliz, tá? Notícias boas chegando pra você. Pra você que está no casamento ou pra você que quer se casar, está chegando aí uma melhora na sua área de relacionamento amoroso, tá bom? Ou seja, sua vida amorosa vai expandir ainda mais. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E aí E aí E aí